E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você, tô dando risada pela minha cara de triste, porque na verdade a notícia que eu tenho não é muito boa, mas ela passa, tá certo? Magalu desativou, por enquanto, moda e suplementação. Fica comigo aí nos próximos minutos. Segunda-feira passada, segunda-feira faz uns 10 dias aí, não, faz 10 dias, a gente fez um evento com o Magazine Luiza, e aí a Anne, né, lá no Magalu, passou a notícia, até pra todo mundo que tava acompanhando ao vivo, pra todo mundo que tava lá, que moda e suplementação estão pausados por enquanto, ativação de novos sellers, e que os produtos poderiam ser derrubados do site temporariamente, tá? Por que temporariamente? Porque isso, segundo ela, deve perdurar e ir até janeiro, certo? Ela não explicou o motivo efetivamente que isso tá acontecendo, mas tem a ver com a questão Netshoes, Magazine Luiza, eu acredito que seja um ajuste técnico que com toda certeza vem pra somar e melhorar pra gente, tá? Eu sei que pra quem tá tendo os produtos derrubados, isso vai ser muito ruim, já teve gente vindo falar comigo, área de suplementação, que caiu tudo perto da Black e etc, mas como eu tô te falando, eu não sei o real motivo que levou a isso, com certeza pro Magalu também ter tomado essa ação, é porque tinha algo que tinha que ser resolvido com grande seriedade, tá certo? Com grande urgência, senão eles poderiam protelar isso até janeiro pra fazer essa mudança, tá bom? Agora, Ale, eu ainda tô lá e não caiu, fica quieto aí, deixa a parada acontecer que o pedido vai entrar normal. Ale, eu tô lá e caiu, posso tentar no Venda Mais? Posso tentar falar com as meninas? As meninas estão sempre à disposição pra ouvir o feedback, conversar e entender, tá bom? O Magalu é muito aberto pra isso. Mas, por enquanto, o posicionamento é de que até janeiro não vai ter como. Moda e suplementação. E moda é qualquer artigo de moda, tá? Segundo a... A... A Anne passou pra gente, tá certo? Então, fica ligado, mudança temporária, se você tava com uma Black preparada pra isso, vira o teu canhão e presta atenção pra não ter mais, né? Tipo assim, às vezes você é mais prejudicado nesse sentido, beleza? E se você não vende no Magalu e você quer vender no Magalu, aqui embaixo tem o link pra inscrição, o cupom de 4 meses pra você utilizar, blingzão, na veia, de graça. Então, aproveita. O Magalu hoje é um canal com 9 mil sellers e crescendo, tá certo? Crescendo aí, tanto em faturamento quanto em sellers. Mas a notícia de hoje não era tão boa, porém ela é num caráter informativo pra você. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.